Música Oi, moça Oi, tudo bem? Tudo bem, você tá sozinha aqui? Tô sozinha, tá eu e minha moto Não, eu não tenho namorada Nossa, tem moto sua? É minha, todinha Duas potências, hein? Ah, valeu E você, tá sozinho por aí andando, solitário? Não tem namorada não? Não Não? Larguei Ah, entendi Obrigada Você tá fazendo alguma coisa aí? Ah, tô aqui, só... Quer fazer alguma coisa? Ah, vamos O que você acha? O que você quer fazer? Como que é seu nome? Eduardo Eduardo? Prazer Prazer, Letícia Então vamos dar uma voltinha Fazer alguma coisa O que você quer fazer? Ah, qualquer coisa Que seja com você Ah, então partiu Então vamos Então ó, vou pilotar, hein? Bora, sobe aí Sobe aí Relaxa, fiche, fiche Desce, desce, desce Para, 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 para Desce Para, para Quem que é você, maluco? É louco, é louco Tá subindo na minha garupa aqui, ó Do nada Subiu na minha garupa Do nada Do nada Do nada Do nada Ela falou que não tinha namorada, mano Vamos bater ainda não Vamos bater ainda não Ela falou que não tinha namorada Não, não Meu namorado aqui Eu não falei nada Você tinha falado Não, é que eu não falei nada Ele veio pra falar com você? Ela que me chamou, mano Você chamou ele? Falou, falou que não tinha namorado Você chamou esse ou não? Não chamou ele Para de ser piranha, mano Pega ele, pega, pega, pega Falou, falou,oted Falou junto Falou junto Falou junto Oi, gatinho, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E aí? É... Você reparou que eu te olhei, né? Eu vi que você me olhou. Quem que é aquela? Aquela é minha prima. Tua prima? Sim, minha prima. Vim tomar um caldo de cana com ela. Ah, entendi. E essa aliança aí? Essa aliança aqui, essa aliança que eu fiz um compromisso com a igreja. Ah, um compromisso com a igreja. Sim, não, se for problema eu até tiro ela. Ah, então tira. Pra você não pensar outra coisa e tal. É. Deixa eu te perguntar, essa moto aí é sua? Todinha a minha. Gostou? Sim, adorei. Bonita, né? Aliás, você é bonita também. Muito bonita. Ai, obrigada. Aliás, você é uma delícia. Obrigada. Então, você não tem namorado, né? Não, eu sou solteira. Desculpa, elogiei antes de te perguntar. Você não tem namorado. Sou solteira. Então, posso te adicionar no Face, no WhatsApp? Pode, pode sim. Sem problemas. Sem problemas. Tudo bem, então. Letícia Azevedo, tá? Ok, só vou desbloquear aqui. Espera só um momento. Vixe, corre, corre, corre. Meu namorado. Mas como assim? Ué, como assim o caralho? Meu namorado. Como assim não? Ó, dando em cima de mim. Chamando de delícia. Me chamou de delícia. Não, amor, eu falei da moto. Jogador, porque não me chamou de delícia. Calma, calma. O que é isso? Quem é você? Namorada dele. É a prima, é a prima. Que namorado dele? Tem aliança. Calma, não, eu falei da moto. Eu falei da moto. Espera aí, espera aí que eu falei da moto. Espera aí que eu falei da moto. Espera aí que eu falei da moto. O que é isso aqui? É sua namorada? Amor, eu vim sem aliança. Vim sem aliança. Vim sem aliança. Eu falei da minha frente. Ele anta e falou que não tinha namorado. Você não estava aqui quieto no vídeo, não, menina? Não, não. Você está louca. Calma, calma, calma. Vai ligar com o teu namorado. Que está aí, tem ali uma idiota. Ele está dando em cima. Quem deu em cima. Olha, olha. Ele é para você. Ele é para você. Ele é para você. Calma. Tchau, olha. Amor. Vem com a gata. Amor. 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 Defende. Amor. Pegadinha ali. Como assim? Pegadinha, irmão? Como assim? Pegadinha. Como assim? É pegadinha Olha lá Como assim? Olha lá Seus pau no cu Como assim? Amor, amor, calma Amor Acabou, amor É, amor Vai pra lá Vai pra lá Amor 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 Vai, vai Vai, vai Dá mais briga É bonitão, hein, rapaz Ó Se enferrou Nossa senhora Ô, mano, quer saber? Vai, eu sei essa Ah, gostada Deixa a mão de gostada, hein É afogado, hein Vai embora, vai embora, vai embora Deixa o like Nossa E galera, vocês viram aí, mano, o vídeo de hoje foi problema, problema mesmo Um tinha namorada, o cara sem vergonha, mano, na frente da namorada querendo pegar o número dela pra sair, mano Pois é, a menina brigou comigo, nossa É, mano, mano, é só rolo, só rolo Só rolo E o outro lá, o moreninho lá querendo... Não, um abusadinho Querendo sair do boxe Ele é magrelo Porque é metade Magrelo Ele é magrelo E, mano, é o seguinte, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, beleza? Deixa o like, deixa seu comentário e até a próxima, hein, valeu, fui! E aí 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 Coming like a Hellcat Like a Hellcat Like a Hellcat